Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai O vídeo de agora é um alfórgama filosófico, uma F de anime Frase de anime, bem, a frase é a seguinte, vou gravar a tela aqui, vocês vêm comigo em inglês Depois a gente vai para a tradução dela e eu leio a tradução e posteriormente eu debato a tradução Como eu sempre faço A frase desse personagem aqui, o Yura Kutei Yakumo do Showa Genroku Rokugo Shinju Eu acho que não vi esse anime inteiro, acho que eu vi um episódio ou outro só Eu tenho que terminar, parece que é um anime muito bom mesmo e a frase é bem interessante Ele fala que as pessoas não podem entender tudo uma sobre a outra, uma sobre a outra, uma das outras E ainda as pessoas continuam juntas O amor em compartilhar trivialidades, ou eles amam compartilhar trivialidades, coisas insignificantes uns com os outros Isso é a natureza humana, acho que está meio estranha essa frase, mas enfim Compartilhar coisas sem significado, ou minilins, coisas efêmeras, coisas bobas uns com os outros é a natureza humana Eu suponho que é por isso que os humanos não conseguem permanecer sozinhos E essa é a frase que eu vou debater aqui É uma frase interessante De um personagem que eu desconheço Mas vamos lá Primeiro ele fala que as pessoas não conseguem entender tudo sobre as outras Pessoas, nós, sociedade, não conseguimos entender tudo A pergunta também é, conseguimos entender alguma coisa? Eu sempre me questiono isso, ele está entendendo realmente alguma coisa? Mas tudo bem, vai Pessoas não conseguem entender tudo Ou seja, tem coisas muito particulares De pessoas particulares, situações particulares, experiências particulares Vinculadas a vivências, vinculadas a estrutura familiar A estrutura de experiências, do modo de vida, de locais onde ela viveu Palavras que ela conheceu, comidas que ela experimentou Sensações que ela tem, intelecto que ela adquiriu, livros que ela leu Animes e filmes que ela viu É muito difícil sincronizar com uma pessoa Por exemplo, mesmo que você leia o mesmo livro Digamos que os dois leiam o mesmo livro do Machado Ou um livro de filosofia Ou um mesmo mangá Ou um mesmo anime As pessoas não entendem umas das outras Quando elas vão comentar sobre a mesma coisa A apreensão é diversa Então, as pessoas realmente têm muita dificuldade Em ter um conhecimento sólido, universal Uma espécie de base constante Uma base fixa Ou seja, é difícil de entender Alguma coisa sobre as outras pessoas O outro é um incógnito O outro é um labirinto A gente mesmo é um labirinto O outro pior ainda Entendeu? Então, o que a gente faz é ter uma espécie de lastro mínimo de comunicação Onde a gente entende as coisas de maneira mais ou menos funcional E mais ou menos abstrata E mais ou menos ao tempo solidificada Que é a linguagem Então a gente fala Ah, qualidade do filme Vou mandar uma nota pro filme Ah, o filme tem tal e tal coisa Tipo, luz, conceito, personagem Tô falando de arte aqui porque é mais fácil Mas qualquer outro assunto Tipo, tem gente que gosta de um alimento O outro não é tão favorável a esse sabor específico Ou por algum motivo específico do como ele sente Do como a sensação do paladar dele é Ou por algum motivo de que ele tem preconceito Ou que ele tem um trauma Enfim, N coisas que variam de acordo com as experiências individuais do indivíduo Então, é muito difícil as pessoas conseguirem de fato entender umas as outras E não conseguem sequer entender everything Não conseguem entender tudo, né Mas no caso ele fala tudo Quer dizer que conseguem entender alguma coisa Eu sou do partido de que mesmo o entendimento do alguma coisa É uma suposição um tanto quanto fantasmagórica É ilusória sobre as coisas Então eu não acredito realmente Que esse alguma coisa que é entendido seja de fato sólido Eu acho que é uma espécie de convenção Convencionalidade Mas é uma coisa minha Mas de um modo de outro, o nosso personagem aqui O Yakumo Ele acha que alguma coisa é entendida Um sobre os outros Ou seja, que existe um diálogo Sei lá, funcional Circunstancial e funcional Que carrega significado e carrega propósito E carrega informação Digamos, definitiva Na conversa E aí o entendimento definitivo Que é o entendimento de coisas particulares Completamente Ou seja, ter um entendimento completo Sobre alguma coisa específica da pessoa Ou sobre coisas que você compartilhou com as pessoas Mas ele continua a frase no segundo momento E ainda assim as pessoas ainda vivem juntos Ou seja, mesmo sem entender completamente O que as pessoas sentem O que as pessoas experimentam O que as pessoas percebem Como elas Interpretam a realidade Entendem a realidade Ou significam a realidade Ou as coisas particulares que ela vivenciou Ainda assim As pessoas vivem lado ao lado Ou seja, a falta de compreensão Não é um impedimento Para que as pessoas não estejam Ao lado umas das outras Ou seja, mesmo que você tenha essa dificuldade Em ter uma universalidade Em ter um conceito que dê Uma definição específica Uma verdade Uma coisa que tipo Ah, eu gosto desse anime E ele é universalmente bom Ou eu gosto desse livro E ele é universalmente bom Não Não tem isso As pessoas vivem juntas Mesmo não tendo nenhum tipo de unanimidade O que é bem interessante Se for pensar E ainda assim Elas conseguem entender algumas coisas Segundo o Yakumo Que é o lastro mínimo de compreensão Que eu tenho meu questionamento sobre isso Por que as pessoas vivem lado Umas às outras Aí é uma questão também Não é inato isso Não é porque elas Elas já não entendem tudo sobre umas das outras Mas elas vivem uma ao lado da outra Por que elas vivem uma ao lado da outra? Não é porque elas gostam uma das outras É porque elas precisam umas das outras As pessoas não vivem uma ao lado da outra Por causa que elas têm discordâncias Elas são obrigadas a viverem uma do lado da outra Você não pode viver isolado no mundo Mesmo que você esteja isolado dentro da sua casa Você está recebendo energia elétrica Você está recebendo comida Você está recebendo água Está recebendo informações Você está se comunicando com um rádio Mesmo que seja um ermitão sobrevivente de uma montanha E você não precisa de nenhum ser semelhante Mas você seja autossuficiente Tipo um indígena Tipo um povo Enfim Alguém que é dotado da capacidade de sobrevivência Ainda assim você precisa das pessoas Mas as pessoas não são os seres humanos As pessoas são a natureza As pessoas são o reflexo do meio Então tudo bem Você não vai reproduzir Você não vai ter uma cultura Uma interação ali entre pares Mas você vai ter uma interação entre pares No sentido de que você vai estar sendo abraçado pelo ambiente Então você precisa de alguma coisa para sobreviver Então não é assim Elas ainda estão Vivem juntas Elas vivem juntas porque é mais fácil e cômodo viver junto Mesmo com discordância A discordância não é forte o suficiente para impedir a convivência Se ela for forte o suficiente para impedir a convivência Você tem uma guerra Um conflito direto E você mata um ao outro E aí não tem convivência mesmo Aí fica vivo quem fica vivo Quem não fica vivo não fica Alguém são escravizados Abusados N tipos de tortura De agressão Que a gente sabe que aconteceu E ainda acontece na nossa sociedade Na nossa realidade comum Como ser humano Então tem isso As pessoas não conseguem entender tudo Elas não conseguem mesmo Até concordo Aliás eu acho que elas não conseguem entender praticamente nada E ainda assim elas vivem umas com as outras Umas ao lado das outras E vêm juntas E a guerra e o conflito é constante É absurdamente constante Quando você debate um anime É constante o conflito Quando você debate um livro É constante o conflito Quando você tira nota baixa Você está em conflito Porque alguém não entende a sua expressividade Se você fala que um mais um é três A pessoa não te entende E ela fala que você está errado Então você tem um conflito Você está ao lado da pessoa A pessoa discorda de você A discordância só pode nascer Por causa dessa junção de diferenças Ou seja, do cara que tem uma resposta E você que tem outra E através dessas diferenças Você tem de fato um atrito E esse atrito É só possível junto A convivência em pares Se você isolar-se Você não vai ter atrito mais Mas você precisa das pessoas Para sobreviver Porque é mais fácil Sobreviver ao lado das pessoas Se é autossuficiente na natureza Não é fácil Se você tem três ou quatro pessoas Caçando junto com você O seu grau de sobrevivência Amplia muito Então A gente sobrevive lado a lado Uns aos outros Um ao lado dos outros Porque é mais fácil De sobreviver assim É mais fácil de você ter O alimento De você ter a dignidade De você não morrer mesmo Então é uma coisa meio que Por mais que a gente tenha Diferenças de comunicação Que não entendam um ao outro A gente está ao lado do caos E o caos é estar ao lado Que propicia Indiretamente ou diretamente Um êxito maior Para todos Coletivamente vivendo Viver coletivamente Junto as pessoas É melhor A sociedade é feita assim As comunidades são feitas assim Famílias são feitas assim Reprodução é assim Então você está do lado da outra Quer queira quer não E aí ele fala Do sentimento do amor O amor De compartilhar coisas triviais Ou seja Tem um sentimento de afeto Para um Um com o outro Por mais que tenha diferenças Por mais que tenha ódio Por mais que tenha todos os sentimentos Tem o amor também Que é o afeto Que é o carinho Que é o prezar Que é o zelar Que é o cuidar Tudo bem Você gosta de De Naruto Eu não gosto de Naruto Ou alguma coisa assim Eu gosto de Naruto no caso mesmo É digamos que a pessoa não goste Mas a gente ainda Se entende Entendeu Se chegar no ponto Onde você queira me matar Por eu gostar de Naruto Ou por eu te matar Porque você não gostar de Naruto Aí complica Isso acontece no sentido De propriedade de terra Por exemplo Ah eu quero beber dessa água Não a água é minha Não mas eu quero beber Eu tenho direito de beber água Eu tenho direito de comer Essas frutas Que estão dentro De um território Onde fica a sua casa Mas você não quer compartilhar Comigo Então você vai lá E me mata Porque eu roubei É ridículo Eu sei Enfim O amor Ou seja O compartilhar Ainda existe Aí você pode por exemplo Dizer que o cara aqui Em vez de roubar Ele foi aceito E deu ali As frutas Deu a água pro cara O cara não teve que roubar Foi compartilhado O amor é compartilhar Compartilhar é uma coisa Triviais no caso Coisas Comida não é trivial Mas coisas triviais É olha como o sol tá quente Olha que dia bonito Olha essa flor que legal Olha essa vaca aqui Pastando Ou coisas triviais Aí você fica mais complicado Olha que legal Esse filme Olha que legal Esse conceito filosófico Olha que legal Essa experiência que eu tive De pular de bug jump Então coisas triviais Que são experiências individuais Que são coletivizadas Através do diálogo Através da expressão linguística Através da conversa E interação Das pessoas que estão ao redor Quando você pensa em famílias Tem coisas triviais Que são compartilhadas Tipo A mesa Na alimentação No jantar No almoço No café da manhã O emprego O dinheiro A renda Os móveis O banheiro O sanitário No caso O saneamento básico A eletricidade As contas São coisas triviais E não triviais Porque elas compõem Como partes da teia Parte do todo Parte daquilo que compõe Uma família Uma relação familiar Quando você está na escola Com os amigos É a mesma coisa Eu gosto dessa matéria Eu não gosto dessa matéria Ou olha que legal Que passou na TV ontem Ou sei lá Olha que legal Esse jogo novo Você gosta daquele professor Você achou que ele explicou direito Está frio hoje Entendeu? Coisas triviais Coisas naturais Que são Sensitividades individuais Coletivizadas Porque todo mundo Está no mesmo ambiente comum Quando você tem ambiente comum Você tem linguagem e diálogo E você tem assunto em comum E são trivialidades Que amplificam Sentido de comunidade Sentido de matilha Sentido de grupo E você vai ter grupos Tipo Tem o grupo que gosta de pagode Tem o grupo que gosta de rock Tem o grupo que gosta de política Que é de direita Tem o grupo que gosta de política Mas é de esquerda Tem o grupo que gosta de anime Tem o grupo que gosta de série Tem o grupo que gosta de música clássica Tem o grupo que é rico Tem o grupo que é pobre Então tem coisas triviais Compartilhadas entre eles Com amor Porque compartilhar Exige afeto Se você não compartilha Não está em afeto Então você já é egoísta Então tem esse ponto Compartilha Não está com afeto Posto na mesa E coisas sem sentido Muitas vezes Tipo Falar de um Ai não sei Para mim Esse sem sentido Não existe Porque tudo tem sentido Na verdade Mas pensa em uma coisa boba Banal do dia a dia Então você pode É da natureza humana Compartilhar banalidades Olha que pedra bonita Por exemplo Olha que folha bonita Olha o meu desenho Entendeu? Que legal Fiz um desenho Vamos brincar de jogo da velha Entendeu? Coisas sem sentido Coisas triviais Vamos dialogar sobre Falar do clima Por exemplo Que a gente não vai interferir nele Mas ou falar da beleza do mundo Ou falar do passado Ou sobre uma coisa nostálgica Então a gente compartilha coisas triviais E sem significado Vivendo o lado a lado Sempre vivendo o lado a lado Então eu concordo com ele É comunitário E é comum Mesmo que a gente não entenda uns aos outros E mesmo que a gente precise uns dos outros Para estar vivo E ter êxito na vivência Para você ter alimento Você precisa de alguém que plante Alguém que colha Alguém que transporte Alguém que venda Tem dinheiro, né? No caso Alguém que venda para você E isso ele diz que é da natureza humana E de fato Em parte deve ser mesmo Porque é inviável Como eu falei Não é que seja impossível Mas é muito mais difícil Uma pessoa ser autossuficiente E viver sem ninguém Viver isolado Viver por si mesmo E nisso eu já falei Não vive por si mesmo Porque está vivendo com o meio E o meio vira o semelhante dela E o meio vira aquele que provê Para ela as coisas sem significado E sem sentido Por exemplo Quando você está interagindo com a pedra Sem ninguém para contar Que você está interagindo com a pedra Você pega a pedra E fica olhando para a pedra Tocando a pedra Então você já está interagindo Com o ambiente de maneira Sem sentido nenhum Porque a pedra não serve para nada A menos que você queira Que ela seja por alguma coisa Mas é uma pedra Entendeu? Então são coisas triviais Um amor compartilhado Sem nenhum tipo de diálogo Com o semelhante Com o indivíduo da mesma espécie Então também tem na natureza Essa coisa humana De interagir com o meio E de Sei lá Fluir junto ao meio Então é bem isso a ideia É bem essa ideia E ele supõe O Esqueci o nome do personagem O Yakumo supõe Que Seja por isso que os humanos Não conseguem ficar sozinhos Então Quer dizer que as trivialidades Juntam os humanos Quer dizer que O não entendimento Não impede que os humanos Fiquem juntos E Como eu falei Viver junto tem um êxito maior Aparentemente E Dá pra compartilhar amor Com a natureza Ou com os semelhantes Como eu disse também Mas Ele supõe Que seja por causa Das coisas insignificantes Das coisas bobas Ou das coisas Compartilhadas Do amor compartilhado Que os humanos Não conseguem ficar sozinhos Ou seja Os humanos necessitam Desse calor Dessa resposta Aí eu até concordo Os humanos necessitam Da volta da voz Do eco Sabe? Quando a voz bate Volta Então o outro É o receptáculo da voz Ele vai receber a voz E vai voltar a voz Então a gente não se sente mais sozinho A gente não consegue ficar sozinho Humanos Segundo ele Ele supõe Que os humanos Não conseguem ficar sozinhos É inviável É impossível Permanecer só Então a gente precisa estar em sociedade A gente precisa Se comunicar com o outro Bom E eu diria que Se for pensado No sentido de se comunicar Com o meio É todo sentido também Porque faz todo Faz nexo, né? Porque a gente está Se alimentando A gente está respirando A gente está Morrendo E está se comunicando Através da morte também Com o meio Então faz parte Não dá pra ficar sozinho Quando a gente está falando De sociedade Berço social Berço comunitário É muito mais fácil Ficar junto ao lado do outro Construir uma casa coletivamente Viver coletivamente Caçar coletivamente Ou no caso Comprar coisas Ter rendimentos na família Se alimentar Cotidianamente Junto à família Tem muita dor Tem muito atrito Tem muita competição Tem muito rancor Tem muita cicatriz Tem muito sofrimento Viver um ao lado do outro Mas aparentemente Os ganhos são maiores Do que as perdas Pra espécie Pro indivíduo pode ser Que não Pro indivíduo pode ser Que estar ao lado do outro Seja um sofrimento constante Seja um inferno em vida Mas pra espécie Estar ao lado do outro Se reproduzir Criar família Dominar recurso natural Criar tecnologia Fazer política Fazer arte Arte no sentido de Articidade Não de fazer besteira Fazer coisas Das mais diversas Falar sobre coisas fúteis Criar conhecimentos Profundos Criar filosofia Criar linguagem Criar sociedade Tudo isso Não se faz sozinho Então sim É uma frase muito bonita É uma frase muito profunda É uma frase que explica Muitas coisas Se você pensar sobre ela É um parágrafo Bem interessante Que o Yakumo falou Acho que é Yakumo né É o Yakumo Então Pessoas Resumindo Pessoas não conseguem entender Umas as outras Ou praticamente nada Elas não se entendem completamente Mas entendem um pouco Parcialmente Segundo ele Elas vivem juntas Elas precisam viver juntas Ainda assim Elas gostam da presença Umas das outras Elas amam compartilhar coisas Sejam profundas Sejam triviais Com as outras E isso é da natureza própria Das pessoas Natureza própria Dos humanos Isso leva a muitos Florescimentos De diversas Coisas Enfim De diversos caminhos De diversos segmentos E isso é A nossa sociedade Como um todo E se supõe Que os humanos Não podem viver sós Sozinhos Eles precisam uns dos outros Eles precisam uns dos outros Eles compartilham coisas Uns com os outros Eles vivem juntos Mesmo que eles não se entendam E eles não se entenderem Gera um monte de guerra Gera um monte de conflito Gera um monte de competição Gera um monte de atrito Por N motivos Que desembocam em N fraturas sociais Em N conflitos Mas mesmo assim A sociedade avança E ela tem Muito mais capacidade De sobrevivência Por estarmos uns Ao lado dos outros Mesmo Nos matando Ao mesmo tempo Que sobrevivemos com amor Um ao lado do outro E essa é a frase do dia Essa é a frase do Yakumo Desse anime Que é interessante Eu tenho que ver ele direito Que é o Shouagen Roku Urakugo Shinjou Shinjou Urakugo Shinjou Eu não sei se a pronúncia Certa Mas é isso Pessoas Obrigado por me ouvirem Até o próximo Favorismo filosófico de anime Ou de Star Wars E é isso Pessoas Obrigadão Falou Eu não sei se a pronúncia Eu não sei se a pronúncia